Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo, estou de volta para dar mais uma dica para você, se inscreva aqui no canal Foto em Branco Tutoriais, aqui tem mais de 700 vídeos para você, a grande maioria refere a templates, edição em After Effects, Sony Vegas e Adobe Premiere, entre outras dicas também, se inscreva no canal Helio Reis, vou deixar o link na descrição desse vídeo, é um canal de notícias e opinião, tá bom, então uma dica super importante para você aqui, temos microfone de lapela, que boia de 6 metros para smartphone e iPhone, temos também microfone duplo, tá vendo, isso aqui é duplo, tem 1 metro e meio o cabo, também para Android e iPhone, você ganha de brinde esse cabo aqui para se conectar diretamente na sua câmera DSLR, aproveite a sua promoção, também microfone direcional, é muito boa para as câmeras DSLR, também para qualquer equipamento que tem a conexão P2 3.5 milímetros, tá bom, também lentes para Canon, ótimo preço, fratilhagem para todo o Brasil, aproveite a sua promoção aqui também, temos aqui pacotão de transições e pré-serges e efeitos sonoros para edição no Sony Vegas, pode desculpar o Adobe Premiere CC 2015, também temos projetos aqui para o Adobe Premiere CC 2016, transições sobre o pacotão, e outras coisas que motion título, processos para o Lightroom, shapes, temos texto em PSD, temos também texto para a edição motion título, na verdade para o Adobe Premiere, transições, pacote de áudio, efeitos sonoros, temos também logos, abertura de futebol, de jornalismo, temos dezenas de pacotes de motion título, enfim, muita coisa mesmo, tem pages de drone e temos outros também, rola até aqui embaixo, aqui são, na verdade, são 10 abas para você, a quantidade de produtos que você tem aqui, tá bom, então, tira alguns minutos, você vai próximo aqui, a quantidade de coisas, tá vendo, se não me engano, tem umas 4 dezenas de motion título para você escolher, dentro dos tantos outros templates, e várias outras coisas que realmente não deu tempo de mostrar, assim que possível, eu vou estar mostrando para você aqui, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para você esse template aqui, é um belíssimo template, é um tema infantil, para edição no After Effects CS6 ou superior, e aqui você vai ter duas versões, vai ter a versão mais vermelho e também versão azul, ou seja, se você quiser fazer para garotinho e quiser colocar o azul, você tem essa opção, embora que é somente um template, tá bom, e sempre lembrando, que nenhum template está incluído, o áudio, fonte, dá um pouco suporte para edição e utilização do mesmo, tá bom, digamos que você já tem esse template, você quer colocar menino aqui, um garotinho, você quer colocar um tom azul, vou mostrar para você como você trocar essa cor, mudar, e também como adicionar o texto e fotos aqui, claro, pode ser vídeo também, mais aqui, olha só, aqui está vendo não, azul, está vendo, tem mais coisa, aqui eu não vou, está vendo, é muito bonito esse template, eu achei muito show, aqui, terminou o azul, está vendo, e agora vai iniciar o tom mais vermelho, mais magenta, rosa, enfim, o que eu vou mostrar, aí você pensa, ah, mas é dois templates, não, é somente um template, é muito simples, vou mostrar para você agora, adiantar um pouquinho, olha só, está vendo, é o mesmo template, não precisa fazer, claro, trocar a fonte da cor, somente isso, olha que lindo, muito bom mesmo, como que eu vou fazer isso, você baixou o arquivo, está compactado, vamos lá, botou direito, extraiu o arquivo, tal, se você já tem, beleza, ignore, se você já tem o template, basta ter o After Effects CS6 ou superior, e clica duas vezes aqui, ao clicar duas vezes, por um acaso, o seu After Effects apareceu vazio, eu cliquei duas vezes aqui, e apareceu vazio, está bom, aí o que você faz quando acontece isso, vai para este template, para qualquer outro template, que dá esse problema, você vai em File, e vai abrir por aqui, está vendo, Open, e vai abrir o seu projeto, certo, vai abrir desta forma aqui, tranquilo, nós vamos editar, na verdade, é aqui, final campo, está vendo, vou até diminuir aqui, veja, vou te fechar aqui, aqui, as minhas fotos, vou procurar minhas fotos, as minhas fotos estão aqui, eu importei minha pasta, certo, esse daqui é o rosa, veja, quando abriu, já está aqui, não foi, já está da gente aqui, e se você vir aqui, está vendo, cola o ctrl, clicou aqui, vai, você vem aqui agora, em Fact, Ctrl, e vai ver aqui, você desmarcar esse box aqui, você desmarcar, vai ficar azul, está vendo, volta lá para você ver, está vendo, a parte do azul, é somente isso, então a primeira dica é essa, você vai fazer o seguinte, abriu o seu template, desta forma aqui, está marcado o box, o box vem marcado, quer dizer rosa, está vendo, a própria cor que está mostrando aqui os tons, certo, se você quiser azul, você basta desmarcar aqui, desmarcou, olha só, se você volta para cá, e marca, rosa, olha só, está vendo aí, então é isso aí, então a dica é super simples, a primeira cor você vai alterar aí, certo, então o que eu vou fazer, vou deixar marcado aqui o box, que eu quero editar um rosa, aí então, vou partir para edição, aqui está, editar cups, está vendo, então vamos editar aqui, certo, cena 1, ao 10, vamos explorar aqui, olha, vamos lá, vamos aqui, está vendo, título 1 e 2, está vendo, e aqui nas cenas temos editar, vamos começar aqui, vamos fazer bagunça, temos 9 cenas, está vendo isso aqui, você está indicando que o áudio não está incluso, ou seja, o áudio como eu disse, o áudio não está incluso, quando foi feito, tinha um áudio, certo, mas vamos lá, então vamos editar aqui, no primeiro, editar, editar cups, olha só, for, cena 1 até 10, então vamos expandir a cena aqui, 1, no título, clique duas vezes, e coloca o que você quiser, por exemplo, vou colocar, apresenta, por exemplo, certo, eu vou fechar, vou aqui, olha, na cena, no título 2, clique duas vezes, e vou colocar, por exemplo, aqui, olha, canal Hélio Reis, se inscrevam lá no canal Hélio Reis, o link está na descrição desse vídeo, é o primeiro link, está bom, somente isso, olha só, vamos voltar para o início aqui, apresenta, olha só, está vendo, canal Hélio Reis, certo, aí você para ganhar espaço, vai fechando, aí vamos para a cena 2, cena 2 tem que editar imagem 1, 2, 3, 5, 6, está vendo, depois tem título 3 aqui, e mais 4, está vendo, o que vamos fazer, clique duas vezes na imagem, olha só, está vendo a imagem na vertical, então é ideal que você procure uma foto semelhante na vertical, se eu não tiver aqui, eu vou pegar, não sei se essa foto aqui dá, deixa eu ver se consigo posicionar essa foto, aqui, se não cortar o guri, vai ser ele mesmo, aqui, olha, em boa que essa foto não está na vertical, mas dá para enquadrar, porque dá para, o guri está em pé, está vendo, vamos fechar aqui, essa parte aqui também, está vendo aí, ficou bacana, né, então vou fazer isso com a imagem 2, clique duas vezes, mesmo, está vendo, na vertical também, escolhe um guri, isso aqui não dá, porque a minha na vertical deve ser um pouco mais longe, acho que não, não, está muito perto, muito perto, vamos pegar uma outra imagem, caramba, não vai ter, ah, isso aqui acho que vai dar, vamos ver se dá, é porque eu não estou tendo foto na vertical, então não estou inventando, estou expandindo aqui, para poder caber aqui, está vendo, ficou bacana, ficou ruim não, olha só, deixa eu ver aqui, está vendo, ficou bacana, hein, a imagem não está boa, porque eu baixei a qualidade aqui, certo, então vamos fazer com a cena 3, cena 3, o mesmo esquema, está vendo, cena 3, até o 6 aqui, ó, tal, fez, fechou, vamos aqui, não está vendo, título 3, continua ainda na cena 2 ainda, na pasta, clica duas vezes, vamos escrever, o que a gente quiser, ó, é, minhas, record, opa, desculpa, recordações, está vendo, fechou, título 4, clique duas vezes, o mesmo esquema, está vendo aí, escreve, fechou, minimizar cena 2, vamos para cena 3, aí pico de 7, 8, 9 e 10, está vendo aí, clique duas vezes no 7, ó, deixa eu fechar aqui, olha só, não serve ver que a imagem já é mais horizontal, então fica mais fácil com as imagens que eu tenho aqui, ó, vamos pegar esse guri aqui, ó, está vendo aí, fechou, pronto, é bom salvar o seu projeto, vai lá em File, salve as, né, e salve o novo projeto, o novo local, tranquilo, olha só que bonito, ó, muito bonito mesmo, eu achei da hora, né, lembrando, isso aqui para After Effects, CS6 ou superior, não precisando de plugin nem nada, basta você ter o After Effects, ou plugin chamado KickTime, que é um plugin que precisa instalar, é gratuito, e também as fontes não estão inclusas, digamos que eu terminei aqui, vamos supor, ah, eu terminei aqui e tudo, né, então bora lá, para renderizar, para renderizar, você vê aqui, está vendo, Final Cup, clique duas vezes para confirmar aqui, ó, certo, config, clico duas vezes para confirmar, vamos lá em Composition, e editor render aqui, ou Ctrl mais M, aqui, ó, clicando em Loss, escolhe o formato que você quiser, se você estiver utilizando um Windows como eu, recomendo você utilizar o AVI, embora que seja um pouco pesado, mas pode ficar, ou então pode ser o KickTime, não tem problema, bom, só que não vai reproduzir no KickTime, tem outro programa que reproduz, certo, AVI, OK, e aqui eu selecionar o destino, renomeia, caso você quiser, por exemplo, HRD, né, e salvar, e vai clicar, então, em renderizar, opa, está faltando, dizendo que está faltando um arquivo, que é aquele, isso aqui, ó, foi até bom isso aí, ó, está vendo essa mensagem aparecendo, render composition, está faltando um footage, que é isso aqui, ó, está vendo, exatamente isso aqui, é o áudio, ou você pode dar OK, que ele vai continuar, está vendo, ele vai renderizar, certo, ou antes disso, você pode vim cá, ó, deletar, você pode vim cá e deletar primeiro, né, não tem problema, veja que apareceu aquela mensagem, dizendo que está faltando um arquivo, arquivo, esse aqui, que é o áudio, que não está incluso num projeto, como você pode perceber aqui, tranquilo, dependendo da configuração da sua máquina, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, aqui está calculando 1 hora e meia, 1 hora e 28 minutos, certo, tem algumas máquinas, não vai nem funcionar, pode abrir e dar erro, é normal isso acontecer, tranquilo, mas se você fez corretamente, tal, vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó, no final, tranquilo, vai ficar desse jeito aqui, é uma boa qualidade, e não tem segredo, como você pode ver, abriu o projeto, se não abriu, abre pelo After Effects, tal, deu, travou, né, abre pelo After Effects, como você pode ver, e vai renderizar, dependendo da configuração da sua máquina, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, como eu acabei de dizer, beleza? Beleza? Então é isso aí, espero de alguma forma tenha te ajudado, se inscreva no canal Foto Tempo Anuncio Tutoriais, e também no canal Helio Reis, vou deixar o link na descrição desse vídeo, dentre outras coisas também aqui, ó, tem vários outros produtos, mega pacotão, temos, enfim, temos template individual, temos template em pacote, e dá uma olhada aí, lê todo anúncio, tira suas dúvidas, tá bom? E, como eu disse no início, temos transições, temos lentes para Canon, temos microfone de lapela, microfone direcional, microfone de lapela com 1,5m, e microfone também de lapela com 6,5m, um abraço, até já!